Fizemos com que a Alaponga seja referência do serviço, do comércio, do que faz no Brasil. Este ano vamos fazer duas lojas dessas por mês. A cada 15 dias nós montamos uma loja. E normalmente uma loja dessa, a gente fabrica ela, faz ela em 60, 90 dias. Pelo tamanho, pela rapidez, pela beleza, né? Mas é uma equipe. Toda a equipe nossa está programada, imbuída de fazer rápido e bem feito. Isso é muito importante. Comentavam vários de nossos colaboradores que não adianta nós termos uma loja linda, maravilhosa, com muitos de qualidade, de preço, de estacionamento, sem ter o calor humano, sem ter o coração. E nós não temos muito aqui. O povo aqui é muito cordeiro, trabalhador, com um coração muito grande. É isso, a cidade que nós procuramos no Brasil todo. Dá de parabéns a Alapongas, dá de parabéns essa região de Paraná, que encanta as pessoas que aqui chegam. Eu tenho muitos amigos que vieram de Santa Catarina morar aqui para fazer sua vida. E aqui chegamos hoje para fazer a diferença e para contribuir, para somar com o município e a região. Nós achamos que hoje, amanhã, devem passar por aqui quase 100 mil pessoas. É uma grande festa. É como se você fosse para uma festa, com um evento, para ver pessoas. Vem para cá, vem para a van, você vai se impresso a pregada. Humildade e simplicidade. A nossa empresa pode continuar crescendo, mas nós sempre com o pé no chão, humildade. Para que? Para que as pessoas irradiam a simplicidade e humildade, virando os nossos colaboradores e atendam os nossos clientes e amigos como se fossem reis. Estes, sim, são um grande motivo do nosso sucesso e do nosso crescimento. amém. 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 Amém.